O nosso encontro foi ele. Como no mundo comum não existe nada para meditar, mas ele está programado. Eu saí de Paraíba e saí o mesmo negócio e nos encontramos em Recife, numa bela tarde de 1950. Eu nunca esqueço esse momento. Eu estava lá, em pé, na porta da Rádio Automércio quando chegou um senhor com dois garotos naquela época nem cego. Um deles era o Hermeto. Era o Hermeto e o Zé Neto, o seu irmão Azélio. E aí eu já estava nesse programa. Eu trabalhava na Rádio e os meninos tocarem e senti logo o que ia acontecer. O Zé Neto foi encaminhado. E o Hermeto era aquilo que a gente viu logo que tinha. Para mim, eu sentia que o fogo sagrado da música era... Além da vocação, ele tinha aquela capacidade, aquela... aquela ânsia de criar. Ele não era criador, ele não. E aquele criador foi logo se projetando naquela época. A partir da vida, nós estamos lá com o exorismo, nós estamos lá com o exorismo, nós estamos lá com o exorismo. A partir da vida, nós estamos lá com o exorismo. A partir da vida, nós estamos lá com o exorismo. A partir da vida, nós estamos lá com o exorismo. A partir da vida, nós estamos lá com o exorismo. Amém. 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 Amém.